P.E. 149, quilômetro zero. Aqui começa a estrada que liga as cidades de Agrestina a Ibirajuba, no Agreste do Estado. E zero mesmo são as condições da via, que tem gerado diversos problemas para os motoristas. Os condutores precisam fazer manobras para desviar de buracos, além de problemas na sinalização e a falta de acostamento. G. Wilson sofreu um acidente recentemente na P.E. 149. Ele bateu em um animal solto. Segundo ele, esse é outro problema constante. Eu vinha de Caruaru, que eu tinha alguns compromissos para resolver aqui em Altinho, quando me encontrei com dois animais na pista. Um eu livrei e o outro eu cheguei a colidir com ele, que me arremessou para fora da estrada. Graças a Deus, alguns amigos que vinham na estrada na mesma hora, me socorreram, deram os primeiros atendimentos. Depois chamaram o SAMU. Eu estou me recuperando, graças a Deus. Estou com duas costelas quebradas, não posso trabalhar. Os animais soltos exigem atenção redobrada dos motoristas. Nós trabalhamos com transporte alternativo e temos que ter muito cuidado, porque é principalmente mais à noite que a gente enfrenta muitos problemas. É muito mato ao lado, acostamento não existe, entendeu? Se você quebrar um carro, você fica sem condição de sair fora. Seu Wellington trabalha transportando pessoas há vários anos e sempre conviveu com esses problemas na rodovia. Tem que ser maravilhista, tem que estar livrando, porque o animal não tem raciocínio. Então, ela atravessa de um lado para o outro e não sabe do que vem. E nós é que temos que ter cuidado para não ocasionar um acidente, virar um carro, matar pessoas. Os mototaxistas também são prejudicados. Os buracos e os animais soltos causam graves riscos para eles, que tem apenas o capacete como proteção. A gente não pode trafegar à noite, que é muito perigoso, por questão dos buracos. E a questão do inverno agora chegando, a tendência é aumentar mais, cada vez mais os buracos. A gente pega uma viagem agora para a Agrestina de noite, a gente não vai. É um bom dinheiro, mas a gente não vai com medo de animal. A gente pega uma viagem, mas vai, mas vai com medo. A gente pega uma viagem, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai, mas vai. A gente pega uma viagem, mas vai.